É sucesso, é mano DJ Eu sentava, eu sentava sem parar De quatro, rebolando e te olhando Sobra o teu, sobra o teu leitinho de honrar Se essa pica, se essa pica fosse minha Eu sentava, eu sentava sem parar De quatro, de quatro, te olhando Sobra o teu, sobra o teu leitinho de honrar Bebe, bebe no beat, é Máquina de fazer hit, pô Mais uma da RM Studio Sentou gostoso, taxonada na chibata do ladrão Quer sentar mais uma vez, fez até declaração Malvadona, bebeza, que senta, sou Rebola o teu, sobra o teu leitinho de honrar Se essa pica, se essa pica fosse minha Eu sentava, eu sentava sem parar De quatro, rebolando e te olhando Sobra o teu, sobra o teu leitinho de honrar Se essa pica, se essa pica fosse minha Eu sentava, eu sentava sem parar De quatro, de quatro, te olhando Sobra o teu, sobra o teu, sobra o teu leitinho de honrar Bambi, bebe no beat, é Máquina de fazer hit, pô Mais uma da RM Studio Tchau, tchau